Fala galera, eu sou o Iago Matheus e hoje vocês vão comprar meu dia a dia. Vem comigo! O Iago, que todos conhecem, é um armador que já vem tendo um ótimo desempenho no adulto. Seleção brasileira adulta, já é uma realidade no basquete. Vem dar o arbol, paga e chuta mais uma vez. Se der mais um arbol, paga 20. Paga 20. Aí como eu nunca dou o arbol, paga o arbol. Você é louco, tem que pagar 55 ainda, paga 10. Toda hora ele não é vergonha. É! 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 Tem que falar, mano. Tem que falar, mano. Quem mais paga é o Danilo. Toda hora você vê ele tá no chão. Só. Ah não? É cinza, mano. Ah tá, é película? Não, ele falou que é a mesma cor da pulseira. O celular dele é igual, hein? Mano, não deve sair no sol se não fosse mudar o quê? Que nem no sol, meu olho mudou de cor. Por favor... Fala que beleza que lhe viu. Vai, vai vai, vai. Vai, vai, vai! Não fui, foi fazer uma pergunta lá, mano. João, tem uma camisa escrito Yago na frente e Rui vaza a gente quieta. Eu tenho duas partes, dormindo eu escuto bastante música evangélica, que acho que me faz acalmar um pouco, tirar o foco do jogo. E depois de dormir, eu escuto bastante pra glória. Na verdade eu não como nada, eu sempre desço, pego um leitor aí e vou pro jogo. Sem comer nada. Tranquilo, mas você pegou escondido que eu fiquei sabendo. Ladãozinho, 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 ladãozinho. Se aparecer aqui em torrentes na minha comanda, você tá melhor pra dar. Ferrugem, péricles e... Sempre pagode, só pagode. Sempre pagode. Alegria e ousadia. A ousadia e alegria, sempre. «Vouco, vinha, já sei o que vai pro meu disco ». «Vouco, vinha, já sei o que vai pro meu disco. » Alegria e, porra está aqui, no meu disco. Vão lula e gelo aqui. Querido, nós vamos lá. A outra coisa que eu faço é brincar bastante com as pessoas que me dão bastante segurança aqui, acho que isso tira a ansiedade e a responsabilidade do jogo. O meu é o Danilo, é um cara que mesmo em São Paulo está sempre comigo e a outra é o Maicon e o Vitão. Fala galera, obrigado por acompanhar meu dia, espero que eles tenham gostado e vamos junto para o som americano, valeu? Obrigado.